Música Canal aberto, apoio Banrisul. Precisando de dinheiro extra, faça um consignado Banrisul. Logistas fecham mais de 7.700 estabelecimentos no estado em 2016. Foi o quinto pior resultado do país, onde cerca de 109 mil lojas fecharam as portas. Caixa Federal divulga cronograma para saque de contas inativas do FGTS. Definido também o calendário do Carnaval de Rua de Porto Alegre, o canal aberto está no ar. Música Boa tarde. Mais de 7.700 estabelecimentos varejistas fecharam as portas no Rio Grande do Sul ano passado. O dado é de uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional do Comércio. A recessão e os problemas da segurança pública se somaram em um cenário que exigiu muitos esforços de adequação dos lojistas. Depois de ter uma loja de calçada num bairro próximo à residência, não durou muito. Depois de quatro anos, a enóloga Maria Amélia desistiu do negócio no Menino Deus. Mesmo com um grande investimento em segurança privada, a violência do bairro espantou o público e teve reflexo nas vendas. Para não fechar, a empresária transferiu a loja de vinhos para dentro de um hotel cinco estrelas no centro da capital. A nossa base do trabalho na Música Teixeira era na parte da noite, com os eventos, cursos, etc. E à noite, sim, os clientes ficaram com mais receio ainda do Menino Deus, com todas essas notícias que saem. Então, antes que acontecesse alguma coisa aos nossos clientes, a gente preferiu fazer uma mudança. Mas nem todos os lojistas conseguem se readequar ao mercado. Segundo dados da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, no Rio Grande do Sul, em 2016, quase oito mil estabelecimentos comerciais fecharam suas portas. O número só não é pior do que de 2015, quando mais de nove mil lojas fecharam. Em todo o Brasil, o resultado é o pior desde 2005. O levantamento da CNC aponta a falta de segurança pública e a crise econômica como causas do resultado negativo. Segundo a Fê Comércio, o aumento do desemprego e dos juros puxam os números para baixo. Em 2016, no Rio Grande do Sul, as vendas no varejo caíram 5,4%. Se considerado o varejo ampliado, que inclui automóveis e material de construção, a queda é de 9,7%. O que nós esperamos para 2017 é efetivamente uma melhora. Em primeiro lugar, porque nós estamos com bases de comparação muito negativas. Então, é mais fácil crescer sobre essas bases. Em segundo lugar, a gente consegue enxergar alguns fenômenos positivos no lado do mercado de crédito, que ainda continua ruim, mas que se espera que melhore. Por exemplo, a taxa de juros caindo tende a tornar o crédito mais barato. Em todo o Brasil, o setor do comércio fechou 182 mil postos de trabalho. E 108 mil e 700 lojas encerraram as atividades definitivamente. A solenidade em Brasília divulgou esta manhã calendário de saques de contas inativas do FGTS. A estimativa do governo é de que 70% dos trabalhadores que têm direito ao saque retirem os recursos, injetando cerca de R$ 30 bilhões na economia. Anunciada pelo presidente Michel Temer em dezembro, a permissão para sacar o dinheiro que ficou bloqueado quando o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa, começa no dia 10 de março e segue até julho. O benefício vale somente para contas inativas até dezembro de 2015. De acordo com o calendário divulgado nesta manhã, os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro podem realizar o saque em março. Os nascidos em março, abril ou maio podem sacar em abril. Quem nasceu em junho, julho ou agosto, sacam em maio. Os de setembro, outubro e novembro podem retirar o saldo em junho. Já os nascidos em dezembro podem sacar o valor em julho. Para quem quer saber se tem uma conta inativa no FGTS, pode realizar uma consulta no site do FGTS. As regras para a liberação das contas inativas irão contemplar, além desses 30 milhões de trabalhadores, irão contemplar cerca de 49 milhões de contas que esses trabalhadores, homens e mulheres, têm espalhadas pelo Brasil e consolidadas pela Caixa Econômica Federal. Nós estamos falando de ser... Um novo decreto mantém a política de contenção de gastos do governo gaúcho. O texto, publicado no Diário Oficial do Estado, renova a situação de calamidade financeira do Rio Grande do Sul e mantém suspensas nomeações, abertura de concurso público e criação de cargos no Executivo. Também limita diárias de viagens, compra de passagens e aquisição de materiais e equipamentos. O Palácio Piratini justifica as medidas com a necessidade de enfrentar a crise financeira e manter o controle das despesas. Os candidatos à Prefeitura de Grava Thaís se encontrarão hoje, a partir das 8h30 da noite, nos estúdios da TVE para um debate. A disputa, fora de época, veio depois que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do vencedor do pleito de outubro, o ex-prefeito Daniel Bordinhon. 187 mil eleitores de Grava Thaís estão convocados a voltar às urnas no dia 12 de março. Quem fez qualquer modificação no registro eleitoral até 1º de fevereiro já vale para esta eleição. Depois deste prazo, o eleitor que mudou a zona eleitoral, por exemplo, ainda deve votar no local antigo. O calendário da renovação da eleição é semelhante, mas mais curto. Por isto, não houve tempo de convocação dos mesários pelo correio. A gente está convocando, são três mesários por mesa dessa vez. Porém, alguns mesários a gente não está localizando, então é importante que ligue para verificar se foi convocado ou não, porque pode ser que aquele que a gente descartou no primeiro momento acabe convocando por não localizar um terceiro. A Justiça Eleitoral manteve as regras também para os candidatos. Seis coligações ou partidos disputam a eleição em Grava Thaí. Anabel da Unidos para mudar, Marco Alba da Grava Thaí não pode parar, Rafael Link do PSOL, Rosane Bordinhon da A Felicidade Vai Voltar, Sadal Maquino do PSTU e Walter Amaral do PT. Todos se encontram hoje nos estúdios da TVE para debater os temas de interesse da comunidade. Esgoto, começando pelo saneamento básico, né? E o que mais? Cuidar mais da população mais pobre. Essa é a parte que eu acho mais principal de tudo. Eles têm que fazer, tem coisas de bandido aí que está sempre roubando e mudar alguma coisa, né? E votar é bom para isso, né? O debate ao vivo aqui na TVE começa às 8h30 da noite. Estão previstas perguntas por temas de jornalistas da cidade convidados e também dois blocos de perguntas entre os candidatos. É um momento que eles têm que estar aproveitando para esclarecer bem a proposta que eles têm, botar ali em debate e deixar bem esclarecido o que realmente a população precisa, né? De acordo com as propostas que eles têm, né? A terça-feira amanheceu bastante nublada em Porto Alegre, na região metropolitana. O calor também aumentou. Pode haver curtos períodos de sol à tarde, mas à noite será de tempo encoberto e com a volta da chuva. As temperaturas sobem um pouco. A mínima fica em 22 e a máxima em 35 graus na capital. E daqui a pouco, pesquisa aponta mudança de paradigma no tratamento da hipertensão. E ainda, tudo pronto para o Carnaval de Rua de Porto Alegre. O tempo vai variar bastante no estado nesta terça-feira. A chuva vai prosseguir no norte, que pode ter algumas aberturas para a aparição do sol à tarde. No fim do dia, chove. Em Caxias do Sul, os termômetros ficam estáveis, na marca dos 29 graus. No oeste, o céu limpa e o sol predomina durante todo o dia, mas o calor não vai aumentar. As temperaturas ficam na casa dos 29 graus, em Uruguaiana. Céu parcialmente nublado no centro, mas sem registros de chuva e bons períodos de sol à tarde. Faz um pouco de calor em Santa Maria, com a máxima chegando a 32 graus. E no sul, o calor volta com o dia ensolarado e temperaturas em elevação. Em Bagé, os termômetros atingem a marca dos 32 graus. Lançada esta manhã na capital, a Expo Direto 2017, o evento internacional do agronegócio acontece de 6 a 10 de março, no município de Namitok. Mais de 500 expositores devem garantir um lugar na feira, que no ano passado recebeu 210.800 visitantes. Os negócios fechados ultrapassaram 1 bilhão e meio de reais. A participação internacional se destacou com a presença de representantes de aproximadamente 70 países da Ásia, África, Europa e das Américas. A hipertensão arterial, mais conhecida como pressão alta, é uma das principais doenças cardiovasculares em todo o mundo. O Brasil, Horto Alegre é a terceira capital com o maior número de hipertensos. Mas um estudo coordenado pelo Hospital de Clínicas revelou uma nova maneira de tratar a hipertensão. Quanto mais cedo se prevenir, menor é o risco dela ocorrer no futuro. A Cláudia nem imaginava que era hipertensa, até porque a doença nem sempre demonstra sintomas. Ela foi descobrir da pior maneira. Teve um acidente vascular cerebral. Fui para o pronto-socorro, estava infartando, 22 por 17 de pressão. A partir dali, né, aí fui para a cardiologia, fiz o presentimento lá, não deu muito certo, vim para cá, botaram dois estentes. É uma coisa que tu tem que cuidar, né, da tua alimentação, o cigarro que é o maior veneno. 29% dos brasileiros adultos têm hipertensão. Ou seja, a medida da pressão arterial usual da pessoa fica a partir de 14 por 9, quando a considerada normal é 12 por 8. A chamada pressão alta é o principal fator de risco para as doenças que mais matam no mundo, as cardiovasculares, como o AVC e o infarto do miocárdio. Pois o Hospital de Clínicas de Porto Alegre divulgou hoje os resultados de uma pesquisa clínica. Um deles comparou o principal medicamento, hoje ofertado nos consultórios para baixar a pressão de hipertensos, a losartana, com a combinação de dois diuréticos. O tratamento proposto, além de mais barato, foi mais eficaz em reduzir a pressão. Ninguém tinha comparado nesse desenho de estudo, dois anos de segmento, um contra o outro, se enfrentaram. Entenderam uma decisão simples, é uma competição, quem é que baixa mais a pressão? E o diurético baixou mais. Nós prescrevemos o diurético como droga básica para o tratamento de hipertensão. A decisão, se isso vai ser feito por médicos, por recomendações de autoridades, especialistas, bom, isso depende de uma decisão que tem mais uma natureza cultural, médica, específica. O outro estudo buscou pessoas pré-hipertensão, aquelas que provavelmente terão pressão alta no futuro. O resultado da combinação dos dois diuréticos com baixa dosagem no tratamento foi eficaz em 44% dos casos, retirando estas pessoas do grupo de risco para a hipertensão. Por enquanto, este não é um tratamento usual nos consultórios, permanecendo as questões de dietas balanceadas, redução do sal, do álcool e do tabagismo. Esses indivíduos serão hipertensos no futuro. À medida que eles envelhecerem, vai aumentar a sua pressão e aos 70 anos, praticamente 80% da população no mundo é hipertensa. Então, é uma questão de tempo e o manejo precoce, a mudança de estilo de vida, eventualmente o uso de medicamentos já na fase da pré-hipertensão, medicamentos em baixa dose, fazem com que a pressão alcance níveis ótimos. E aí, hipertensão arterial com tratamento inadequado é fator alto, de alto risco para um acidente vascular cerebral. São dois os tipos de AVC, o isquimico e hemorrágico. Bom, o AVC é uma doença neurológica tão grave que cada minuto faz uma vítima fatal no Brasil. São cerca de 100 mil óbitos para cada 400 mil casos por ano. Números que colocam o popular derrame cerebral como a principal causa de morte no país, à frente até do câncer e do infarto. O AVC tem uma incidência bastante alta. É a principal causa de morte no país. Aqui no estado, são mais de 18 mil casos por ano e 7 mil óbitos. Mas o que muita gente não sabe é que identificar os sintomas e chamar ajuda o mais rápido possível aumenta muito a chance de recuperação. Todos esses sintomas são repentinos e se acontecerem, tem que ir imediatamente para o hospital. Perda de força ou dormência, geralmente numa metade do corpo. Dificuldade para falar ou compreender a fala. Dificuldade para enxergar em um olho, nos dois olhos ou na metade do campo de cada olho. Tontura, que se manifesta com uma sensação rotatória associada à falta de equilíbrio e falta de coordenação. E dor de cabeça súbita, muito intensa. Ao perceber esses sinais, a orientação é chamar o SAMU pelo número 192. Outra boa opção é o aplicativo para smartphones AVC Brasil, que traz uma lista dos centros de referência mais próximos ao usuário. Divulgado o calendário do Carnaval de Rua 2017 em Porto Alegre. As apresentações começam no próximo sábado, 18 de fevereiro, a partir das 3 da tarde no bairro Cidade Baixa e irão até o dia 17 de maio. A maioria dos desfiles acontecem na Cidade Baixa, mas também estão programadas apresentações nos bairros Vila Nova, Restinga e IAPI, além de uma apresentação no viaduto São Jorge, na Avenida Bento Gonçalves. Participam da organização dos desfiles, a Secretaria Municipal da Cultura, a Liga Cidade Baixa e a Liga Decentralizados. O canal aberto fica por aqui. Em seguida tem Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no 2ª edição. Boa tarde. 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 Canal aberto. Apoio Banrisul. Servidor público e aposentado do INSS, façam consignado Banrisul.